Termina nesta semana o período de adaptação dos motoristas que trafegam pela área central de Pato Branco aos equipamentos eletrônicos de redução de velocidade. A partir do dia 15, próxima segunda-feira, aqueles que não respeitarem o limite de 40 km por hora serão penalizados. A partir desse momento, o condutor que eventualmente exceder a velocidade prescrita nesses locais, ou seja, de 40 km por hora, será autuado. E a autuação segue o trâmite legal que a legislação de trânsito institui, ou seja, o proprietário do veículo será notificado no prazo legal de 30 dias e terá abertura de um prazo de defesa ou de pagamento da autuação. Este dispositivo eletrônico de redutor de velocidade é um dos 12 pontos instalados na cidade. Fica na Avenida Tupi, na área norte de Pato Branco. Pois bem, o limite permitido de velocidade é até 40 km por hora. No entanto, neste período de adaptação que esses equipamentos já estão funcionando, teve carros passando a mais de 100 km por hora. É o que afirma o diretor do Departamento de Trânsito de Pato Branco. Já estão aferindo as velocidades, inclusive, cabe destacar que durante esse período de aferição e de testes, nós já constatamos alguns condutores a mais de 100 km por hora na Avenida Tupi, o que é uma velocidade extremamente alta para o local. Então, o sistema de controle de velocidade por meio de lambadas eletrônicas é extremamente necessário para assegurar a condição de tráfego seguro aos condutores e aos pedestres que transitam nesses locais. Inaceitável. 100 km por hora? Há mais de 100 km por hora na Avenida Tupi, na área central. Então, isto traz um risco potencial para as pessoas e é isto que objetiva o sistema de controle de velocidade. Os acidentes de trânsito preocupam o departamento, encerrando o mês de dezembro com números altos de ocorrência. Com o pleno funcionamento das chamadas lomadas eletrônicas, se espera uma redução de acidentes. Nós fechamos o mês de dezembro de 2023 com 46 acidentes em Pato Branco e agora, no ano de 2024, estamos no dia 10 e já registramos 16 acidentes. Ou seja, há um número alto com tendência de crescimento em vista de que a nossa cidade cresceu, a população cresceu, o número da frota circulante também cresceu. Nós temos mais de 70 mil veículos registrados, licenciados em nossa cidade, o que traz uma possibilidade maior de ocorrência de acidentes. Então, o sistema de controle de velocidade vem ao encontro do que as campanhas, os órgãos envolvidos com o trânsito solicitam, ou seja, a diminuição do número de acidentes, de vítimas e de mortes.